O carro foi recuperado na madrugada de sábado para domingo pela Polícia Militar de Pato Branco. A ação policial foi na rodovia BR-158, próximo ao bairro da Urroz, como mostram essas imagens no momento da ação. No carro estava um menor de 14 anos que foi apreendido. Com ele, a polícia apreendeu esta chave artesanal, conhecida por chave micha, utilizada para furtar veículos. O policial demonstra que a chave realmente funciona. A polícia faz um alerta para que os proprietários de carros antigos fiquem atentos, já que são vulneráveis a esse tipo de ação. O soldado Demarque fala da ação da polícia. A gente foi informado pelo cupom que haveria um veículo VW Gol, de cor branca, transitando pela rua Ivaí, sentido a BR-158. Veículo esse, oriundo de furto. Diante da informação, as equipes de Pato Branco realizaram diligências localizando o referido veículo transitando nas margens da BR-158. Foi imediatamente abordado. O condutor era um adolescente de 14 anos. Alega a ele que o veículo é emprestado. No interior do veículo, na ignição, foi localizado um garfo, que é usado como micha, por esse pessoal que realiza furto. Diante do fato, foi dado voz de apreensão ao adolescente. Vai ser encaminhada a delegacia pelo ato profissional de respetação. O Conselho Tutorial foi acionado para acompanhar o caso. O Conselho Tutorial O Conselho Tutorial O Conselho Tutorial O Conselho Tutorial O Conselho Tutorial